Olá pessoal, olá a todos, olá a todos meus amigos, vou fazer um vídeo rapidinho aqui pra vocês, tá cheio de peri longo vou fazer um vídeo pequenininho pra mostrar pra vocês como é que tá a minha tarde aqui linda vamos buscar esterco né, e aqui ó, não mostrei lá, como é que tá cheio de mato, aqui ó vamos pegar esterco, mas eu joguei, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu joguei aqui, uma semente de abóbora, olha só mas lá embaixo tem mais abóbora, só que eu não vou lá, tá cheio de mato lá pra baixo tá cheio de mato, mas olha o que eu acabei de tirar olha isso, tá vendo, ó, tirei daqui ó que baita abóbora pessoal, que coisa mais linda ó eu acho que ela tá quase madura, né, aí que coisa linda ela vai escorregar lá pra baixo, se ela escorregar não vou conseguir pegar ela depois eu acho que ela não tá podre não, aí que coisa linda né que coisa bonita, vou deixar madurar, dá um pouquinho a vez a gente planta lá em casa, a vez eu planto lá no meu quintal não dá e agora ela vem e dá aqui ó, aqui a gente joga algumas coisinhas aqui assim, alguns monturos, algumas árvores, olha lá embaixo ó lá embaixo deve ter mais, né, deve ter mais, mas deve ter cobra, tem muita cascavel aqui muita cascavel, então pessoal, tô mostrando pra vocês aqui colhendo esterco, né, e achei essa abóbora grande aqui, enorme mas vamos assim, quando eu abrir, eu vou mostrar pra vocês, se ela tomar, que ela não esteja podre, né eu vou deixar ela madurar, pra fazer com carne seca né, Thaís? é eu e minha filha, nós estamos aqui no mato olha que tarde linda, maravilhosa um beijo pra todos vocês uma tarde abençoada eu ofereço essa tarde linda, maravilhosa pra todos vocês todos meus amigos aí, né, que tem me curtido lá continua me curtindo, pessoal deixa seu joinha, seu like deixa lá o seu, se inscreva, né Thaís? que vai me ajudar vai me ajudar muito, tá bom? um beijo pra todos vocês fiquem todos com Deus e uma boa tarde pra todos tchau